Uau! Fenomenal! Episódio Problema Secreto Uh, espetacular! Eu posso testar? Eu acho que não é uma boa ideia Acho que tudo bem, é só... segurar o cabo e girar Oh, maninha! Vamos lá. Nada mal. Betty, 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 Betty. Não, não, não. Solta isso. Betty. Amiga, eu não vou aguentar. Funciona direitinho. Isso era pra acontecer? A gente vai colocar na caixa do transportador. Até mais, Nate. Ei, mano, você pode me ajudar a ajustar o estabilizador do meu Zord? Da última vez que entrei no modo escaravelho, fiquei meio bichado. Sacou? Fiquei meio bichado. Por que um escaravelho? Eu entendi, tio. Mais da tarde, eu fiquei trabalhando no sabre giratório o dia inteiro. Pode ser amanhã? Ah, pode ser. Oi, meninos. Oi. Oi, Zoe. Oi. Olha só o diagnóstico dos controles do Zord Helicóptero. Tem alguma coisa errada. Ah, tem razão. Vou verificar o seu sistema hoje à noite. Hoje à noite? Sério? Mas você disse que estava cansado. Pode contar comigo, Zoe. Sem problema. Tchau. Não entendi. Acabei de pedir pro Nate me ajudar com o meu Zord e ele disse que estava cansado. Mas você pediu a mesma coisa e de repente ele... Peraí. O meu irmão gosta de você? Tipo, gosta mesmo de você? O Nate? Gostar mesmo de mim? Não, acredite. Namorar é a última... Última coisa que eu quero e... Eu tenho que ir. Me dá isso. Mas o que é isso? Nada. O melhor guia pra primeiros encontros? Tá bom. Não conta pra ninguém. Mas a verdade é que eu e o Nate... A gente se gosta. Isso é incrível! Isso não é nem um pouco incrível. Porque namorar outros rangers é contra as regras da Força Creed. O quê? Que regra idiota! As pessoas falam que o amor é a melhor coisa do mundo. Então qual seria o problema em namorar? Vai lá saber. Mas eu e o Nate não vamos quebrar as regras. Eu entendo, Zoe. Não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. Olá! Onde você tá? Estou aqui. Você trouxe mais Morfax? É claro, mestre. Vai rápido! Eu tenho muita coisa pra fazer. Vai ser bem rápido. Excelente! Precisa garantir que eu não fique sem Morfax. Bem melhor. Senhor prefeito! Rápido! Ela quer me sequestrar. Não interfira nos meus planos, coelhinha. Fique longe do prefeito. Só se você me impedir. É hora de Morfax. Ativar o poder da Pera. Soltar a Pera. Deveria ter ficado na sua toca. Sem chance. Vai se arrepender. Óculos conectados. Ativar o modo Tera-X. Rá! Modo Tera-X. Pronto! Pega! 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 Pega!